Olá, estamos iniciando mais um programa diálogo aberto para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre o Centro de Cultura e Formação Cristã. Ali em Ananideu, vocês conhecem esse grande centro, que é um local onde as pessoas se congregam para conhecer mais, para aprofundar a doutrina cristã. A Igreja de Belém dá essa oportunidade para todas as pessoas que querem aprofundar mais no conhecimento, existe esse Centro de Cultura. Ele nasceu de uma exigência, nasceu no ano 2000, uma exigência quando o então acibispo de Belém, Dom Vicente Zico, estava conversando com o saudoso Papa João Paulo II, ele perguntou como é que tem sido o trabalho da Igreja de Belém nas universidades. Aí, com esse desafio, com esse, vamos dizer, pontapé inicial do Papa, Dom Vicente, na época tinha o Dom Carlos Veseleto, que era bispo auxiliar, resolveram trabalhar para também atingir o campo das universidades, o campo do conhecimento. Então, nós vamos conversar um pouquinho dessa caminhada no Centro de Cultura, qual é o papel do Centro de Cultura, qual é a finalidade, como tem sido a experiência dela ao longo desses anos. Há algum tempo atrás, nós conversamos aqui com o Padre Fabrício Meroni, que foi diretor do Centro de Cultura durante vários anos. Atualmente, o diretor do Centro de Cultura é o Padre Idamo da Mota Júnior. Nós vamos conversar sobre ele, sobre os planos atuais, sobre os desafios para o futuro. Padre Idamo, bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um local que é muito importante para a vida da sociedade e para a vida da Igreja Católica aqui em Belém. Sim, também obrigado pelo convite de ter vindo aqui participar do programa e falar um pouquinho sobre o Centro de Cultura e Formação Cristã. Acho que a proposta, como você falou, do Centro de Cultura foi inovadora na época, continua sendo ainda. E por isso, acreditando nessa proposta aqui, resolvi aceitar esse convite, vamos dizer assim, também do Padre Fabrício Meroni para estar hoje à frente do Centro de Cultura. E claro, com confiança do Bispo Dom Alberto, também que confia, mas realmente é desafiador. E tem muita coisa para falar sobre o Centro de Cultura. Como foi esse desafio, por exemplo, porque você é um sacerdote jovem, ordenado há pouco tempo. Como foi esse desafio de ser convidado e aceitar um trabalho num centro como esse? Assim as pessoas te conhecem melhor. É, levou algum tempo, vamos dizer assim, desde que conheci o Padre Fabrício como meu professor de teologia e depois da amizade que nós tínhamos e temos ainda. E ao longo do tempo que nós fomos nos conhecendo, vamos dizer assim, ele veio com essa proposta, porque ele já em vista de seu retorno, que ele deixaria seu cargo no Centro de Cultura, ele me chamou e fez essa proposta que eu fiquei assim um pouco, né, meio... Aí depois foi amadurecendo, né, e levou algum tempo, porque ainda passei, antes de me ordenar sacerdote, um ano praticamente, lá vivendo aquela realidade no Centro de Cultura, depois de ordenado, fui embora, né, viajei para estudar fora nos Estados Unidos e retornei já para assumir definitivamente essa função. Mas foi uma proposta interessante porque eu acreditava na proposta do Centro de Cultura, sempre acreditei, foi por isso mais a aceitação, vamos dizer assim, do desafio, né. E qual é a proposta? Você falou, acreditei na proposta do Centro de Cultura. Qual é a proposta do Centro de Cultura para a gente compreender melhor? A proposta original, que sempre foi, como você falou, que foi uma proposta de Dom Vicente Zico, Dom Carlos, foi de que o Centro fosse uma realidade da Arquidiocese de Belém, que fizesse, assim, fosse intermediário, tivesse um diálogo com a sociedade em geral, tanto no nível acadêmico, intelectual, artístico, enfim, as várias dimensões, vamos dizer assim, que nós encontramos no meio da nossa sociedade. E foi essa a proposta, além, claro, da formação cristã dos fiéis católicos da Arquidiocese. E o Centro tem conseguido fazer isso, né, não de forma perfeita ainda, que nós estamos caminhando aí nessa busca, vamos dizer assim, desse diálogo sempre com a cultura, que essa seria a linguagem que deveríamos usar, diálogo com a cultura. E tem feito, de fato, ao longo desse tempo, né, já esse contato com o meio cultural, com a sociedade em geral. Tá. Vamos aproveitar, acompanhar uma matéria que a nossa equipe da TV Nazaré fez, sobre o Centro de Cultura. Assim, você que está nos acompanhando, tem uma ideia geral do Centro de Cultura, e depois a gente aprofunda aqui com o Padre D'Amour. Vamos acompanhar a matéria. Em 6 de maio de 2000, a Arquidiocese Metropolitana de Belém criou o Centro de Cultura e Formação Cristã. O espaço é dedicado à divulgação cultural, religiosa e de conhecimento. O CCFC foi criado com o objetivo justamente de trazer um diálogo maior para a realidade cultural, para a realidade intelectual, a realidade acadêmica e, claro, promover também a formação dos nossos leigos, né, dos nossos fiéis, enquanto evangelização. Esse foi o propósito inicial que, por exemplo, o Dom Carlos e o Dom Vicente, na época que fundaram, em 2000, tinham esse propósito em mente. E, de fato, eles conseguiram que, ao longo do tempo, o CCFC tornasse-se isso, que conseguisse alcançar esse objetivo, né, como proposta inicial que era, né, dessa instituição. Localizado em Ananindeua, o CCFC possui 30 mil metros quadrados, divididos em quartos, refeitório, cozinha, sala para eventos e ainda três auditórios, sendo que um deles tem capacidade para 800 pessoas. Outro espaço que chama a atenção é a Biblioteca Arquidiocesana, com cerca de 15 mil livros. O local é bastante procurado pela comunidade que vive ao redor do CCFC, já que, além dos livros, disponibiliza computadores com acesso à internet. Padre Damor, que está na direção do centro há pouco mais de três meses, explica que o centro de cultura possui uma programação anual diversificada e aberta a todos os públicos. Essa programação anual, ela consta de duas vertentes, né, como eu falava, uma parte de evangelização e formação e outra parte cultural, que justamente busca manter um diálogo maior com a realidade cultural, a realidade acadêmica, a realidade intelectual. Então, nessa parte cultural, sempre há palestras de cunho filosófico, por exemplo, é uma das atividades. Por exemplo, a atividade que nós temos é um Open de xadrez. E aí alguém pergunta o que tem a ver um Open de xadrez com a realidade do centro. É justamente porque nós queremos fazer que a igreja, através do centro de cultura, se faça presente nessas outras atividades que nós temos no meio da cultura, no meio da sociedade. O objetivo da Arquidiocese de Belém é que, até 2014, os espaços do Centro de Cultura e Formação Cristã, do Seminário São Pio X e do Instituto Regional para Formação Presbiterial sejam transformados em uma faculdade de Teologia e Filosofia. Atualmente, o CCFC já mantém contato com a comunidade acadêmica local, através de palestras e cursos ministrados. Nós temos alguns laços já estreitos com algumas universidades, mas temos também as pessoas que estão diretamente ligadas à pastoral universitária, que, geralmente, nas universidades são os grupos de oração, ou algumas comunidades, que hoje fazem parte da Arquidiocese de Belém, que estão inseridos também no meio universitário. Então, é através desses grupos, vamos dizer assim, dessas comunidades, que nós mantemos um estreitamento com a realidade universitária. E também, na nossa programação, há também eventos como missas, celebrando alguma coisa própria. Então, nós tivemos a oportunidade de ver aí um pouquinho, acompanhar toda essa caminhada do Centro de Cultura. Você falou de uma coisa importante no início, sobre o diálogo. Inclusive, mostrando ali na entrevista, você colocava em evidência as várias atividades que existem no Centro para facilitar esse diálogo com a cultura contemporânea, com a sociedade de um modo geral. Eu queria que você ressaltasse um pouquinho esse objetivo, esse objetivo do Centro de Cultura e como é que tem sido trabalhado ao longo desses anos. Eu acredito que esse seja um dos objetivos mais desafiadores do Centro de Cultura hoje. Esse diálogo pode se dar de várias maneiras. Vários eventos que já ocorreram e que estão por ocorrer mostram isso. Por exemplo, a questão da pastoral universitária. É um diálogo com a sociedade, um diálogo com o meio universitário, que tem se feito ao longo desse tempo, mas é sempre desafiador. Outros eventos, como o encontro com educadores, por exemplo, um open de xadrez que hoje existe, são eventos que abrem, dão uma abertura, vamos dizer assim, da igreja com essas realidades. Há encontros de filosofia, por exemplo. Era o Benedito Nunes, o grande Benedito Nunes, filósofo paraense, que deu muitas vezes palestras lá com temas filosóficos e foi muito enriquecedor para a história do Centro de Cultura, claro, e para as pessoas que se beneficiaram disso aí. Então, são esses exemplos e vários outros que dão, na verdade, essa dimensão, vamos dizer assim, do diálogo com a cultura, com a sociedade. Essa questão, você dizia de grandes personalidades da vida aqui do Pará, da vida de Belém, com o Benedito Nunes e tantos outros filósofos e escritores e pessoas do mundo da cultura, quer dizer, possibilita também esse enriquecimento recíproco deles em relação a um contato maior das pessoas que participam, porque eu lembro que eu participei algumas vezes que o professor Benedito Nunes estava sempre muito atuante e valorizava muito o trabalho que realizava o Centro de Cultura. Exatamente. Era uma coisa que ajudava bastante. Inclusive, existe uma biblioteca, esse é outro aspecto, existe uma biblioteca lá que é, quer dizer, que tem uma variedade, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, tem uma variedade muito grande de livros, o que é que a pessoa pode encontrar na biblioteca do Centro de Cultura? Certo. A biblioteca, primeiramente falando um pouquinho do histórico da biblioteca, ela surgiu justamente ainda quando existia o chamado CEMACOM, que era uma instituição onde os seminaristas do Regional Norte 2 estudavam, quando ele foi fundado com o propósito de formar padres. E, na época, precisava de uma biblioteca, foi fundada essa biblioteca, onde era todo aquele espaço, onde hoje é o seminário, o Instituto Regional Presbiteral e Centro de Cultura. E, depois, essa biblioteca fazia parte do CEMACOM, que era uma instituição da Arquidiocese de Belém. Depois, desmembrou-se o Instituto de Formação Presbiteral, agora pertence à CNBB, e aí desmembraram a Biblioteca Arquidiocesana e ficou sendo parte do Centro de Cultura. Então, ela é a biblioteca Arquidiocesana, de fato. Tanto é que ela é batizada de Bivise, que é uma homenagem a Dom Vicente Zico. A Biblioteca Vicente Zico. Vicente Zico. Interessante. Esse que é o nome oficial, vamos dizer assim, da biblioteca. Mas foi a biblioteca que foi fundada nesse contexto e que hoje existe no Centro de Cultura, tem estado presente aí nesses 10 anos, 11 anos no Centro de Cultura. E ela visa, claro, oferecer o melhor, vamos dizer assim, do material que nós temos filosófico e teológico para a Arquidiocese de Belém, para todas as pessoas interessadas em buscar realmente a fundo a questão da teologia e filosofia. Então, são esses dois campos principais que você vai encontrar num acervo que nós temos, por exemplo, de 15 mil títulos. 15 mil títulos. 15 mil títulos e mais de 20 mil exemplares. Hoje, esse é o acervo que nós encontramos. Inclusive, vamos disponibilizar também, vamos dizer assim, a pesquisa via online. Nós temos um website, o Centro de Cultura tem um website, www.ccfc.com.br. Você pode ver na sua tela aí. Vamos disponibilizar também uma espécie de consulta online através do site. Isso aí é interessante porque as pessoas às vezes não conhecem. Precisamos divulgar a biblioteca que muita gente não conhece. Não conhece. Não conhece. É uma riqueza muito grande e que o padre Fabrício, nesses 10 anos que ficou à frente do Centro de Cultura, procurou sempre atualizar, buscar material mesmo atualizado para que houvesse sempre esse recurso, a teologia, a filosofia. E também hoje, com o tempo, viu-se a necessidade, por exemplo, daquela biblioteca de atender algumas escolas municipais ali que estão ali ao entorno do CCFC. Porque muitos jovens, adolescentes, procuravam a biblioteca como um lugar de pesquisa, mas são meninos ali da rede pública de ensino médio ou ensino básico. E aí, então, o padre viu que precisava atualizar também... Ter também esse material. Esse material didático para essas crianças e jovens. E ele também conseguiu algum material. E hoje, eles, na verdade, frequentam bastante lá. Ah, quer dizer que o público mais frequentador, vamos dizer, atualmente, da Bivise, né? Da Bivise. Tem esses estudantes. Exatamente. Mas as pessoas procuram, assim, ou essa falta de conhecimento ainda é grande? E segundo o público, eu diria que são os seminaristas, né? Que estudam ali próximo, né? Que é no prédio anexo. E eles sempre também recorrem a esse material. Mas, no geral, a biblioteca não é tão buscada, assim... Conhecida. Conhecida, né? Vou dizer assim. Mas que temos um acervo rico, temos. Para aqueles que estão interessados em aprofundar a teologia, a filosofia, temos todo esse material lá. A menos nesses dois campos, as pessoas podem, né? Pelo menos nesses dois campos, exato. Podem desenvolver. Isso é interessante. Você que está nos acompanhando, uma oportunidade também de saber que tem esse local hoje com a carência tão grande de bibliotecas, de material bom para se pesquisar. Tem um lugar bem equipado. Você vira na imagem, né? Tem recurso à internet, computadores, uma sala refrigerada bem ampla para mesas de estudo pessoal ou então em grupo. Então, dá para... Quem quiser pode chegar, Padre Amor? Quem quiser. Por exemplo, quem está nos acompanhando, depois quer... Ah, eu vou dar uma olhada, quero conhecer melhor. Está aberto. Está aberto o horário comercial. As pessoas podem... A única restrição que nós temos, vamos dizer assim, é quanto a empréstimo. Nós não fazemos empréstimo, né? Claro. Por questões, vamos dizer assim, de... Organização mesmo, né? Organização mesmo. Bom, mas as pessoas vão lá, é um ambiente tranquilo, como toda biblioteca deve ser. As pessoas podem pesquisar, podem estudar, podem... Isso é bacana que tem. Agora, dos desafios, né? Você pegou uma caminhada de 10 anos, praticamente, e durante esse 2011 está trabalhando no centro... Quais são os principais desafios de um centro como esse, de um centro de cultura e formação cristã, como você dizia? Como é que tem sido para você essa experiência? O desafio sempre é buscar, eu diria, em primeiro lugar, buscar oferecer algo de qualidade para o público que se destina. Foi uma das prioridades sempre que o padre Fabrício buscou, é colocar uma programação de qualidade, tanto no nível cultural, quanto no nível formativo. E quando eu falo em qualidade, é realmente oferecer o melhor que nós temos, assim, na cultura, né? De profissionais nessa área da cultura, o melhor que nós temos na formação, com pessoas capacitadas, né? Então, sempre foi esse, vamos dizer assim, o objetivo maior do centro de cultura. Agora, tem outros desafios que vêm aí. Por exemplo, hoje eu vejo que precisamos dar uma visibilidade muito maior ao centro de cultura. Em 6 de maio de 2000, a Arquidiocese Metropolitana de Belém criou o centro de cultura e formação cristã. E ao longo desses 11 anos de existência, o centro de cultura ainda não é conhecido dentro da Arquidiocese de Belém. Ou se conhece muito pouco, se conhece parcialmente o centro de cultura. Porque, às vezes, nós confrontamos com católicos e bons católicos que frequentam a igreja e falam em centro de cultura, ninguém sabe o que é. Ou, então, aquela confusão com seminário, porque são o mesmo prédio dividido. Seminário, se não pudesse, todo mundo sabe, mas ninguém sabe onde é o centro de cultura, que é a porta ao lado do seminário, né? Então, essa visibilidade, eu acho que... O que se deve isso, essa falta de visibilidade, você acha? O que é que pode ser feito também para se reverter, né? Para que as pessoas trabalhem, não sei, a igreja como um todo, e depois a sociedade, que também pensa no aspecto da razão e da fé para que seja trabalhada junto. E como é que você acha que isso pode ser revertido? Eu acho, acredito muito, que é necessário um trabalho de marketing constante, né? Marketing mesmo, né? De estar sempre aqui e ali... Divulgando. Seja pelos meios de comunicação, mas também boca a boca, vamos dizer assim, e sempre buscando algum momento de um evento de mostrar que o centro de cultura é presente. Pequenas coisas, como, por exemplo, você dar um brinde e a gente tem lá uma logomarca do centro de cultura, faz a diferença, porque as pessoas começam a verificar, perceber que existe aquela instituição centro de cultura que promove aquilo. E várias outras maneiras, na verdade. Hoje temos meios digitais, por exemplo, que é uma coisa que eu estou buscando explorar mais, né? Isso é uma coisa interessante, né? As redes sociais podem ajudar bastante nesse sentido. Facebook está aí, né? Todo mundo usa Facebook hoje. Está lá, tem uma página lá do centro de cultura que eu criei que não existia, né? Mas eu criei lá no Facebook. Mas tem, é claro, o website e outros meios que a gente está buscando correr atrás dessa visibilidade. Então, esse seria um dos desafios hoje. Tem outros, né? Como eu falei... Você vai falar no próximo bloco sobre os próximos desafios. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar conversando e para a gente ter um conhecimento e saber como divulgar mais o centro de cultura e formação cristã. Nós estamos com o padre Idamo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre o centro de cultura e formação cristã. E nós estamos com o diretor, o atual diretor padre Idamo e da Mota Júnior. Você falava no primeiro bloco dos desafios. Um desafio era essa difusão, vamos dizer, do nome e do local centro de cultura. Quais são os outros desafios atuais do centro? Dentro dessa linha ainda que a gente falava da divulgação, do marketing, é justamente a divulgação dos eventos hoje. Nós temos uma programação extensa que vem ao longo do ano e que com certeza vai ser fechada agora esse final de ano. E aí, logo em seguida, dá-se essa divulgação. Nós estamos esbarrando ainda com dificuldade nessa divulgação, tentando achar meios mais eficazes, vamos dizer assim, de divulgação em que as pessoas realmente vejam que existe uma programação consistente com a sua realidade, com a realidade da igreja e que elas possam buscar esse conhecimento. Talvez incentivo, mais incentivo, vamos dizer assim, por parte da nossa realidade de igreja mesmo toda, da arquidiocese, para que incentivem os fiéis, as pessoas a buscarem mais o conhecimento. Eu acho que é por aí. Hoje tem um grande público que busca esse conhecimento, mas eu acho que muitas pessoas deveriam ser atingidas ainda, precisam ser atingidas para saberem que existe uma referência na arquidiocese, que é uma riqueza muito grande, porque se você vai para fora, você não vê, o Brasil tem pouquíssimos centros culturais no mundo todo, aliás. É sim, é uma carência muito grande. Que tem uma proposta como essa, ou semelhante a essa. Então, é uma riqueza que a gente precisa aproveitar, na verdade, precisa dar mais ênfase em todos os níveis, não só no nível de clero, mas no nível de todos os fiéis, de todas as pessoas que conhecem e devem promover isso aí também. O outro desafio que eu acho que também é pertinente falar aqui é justamente a questão financeira, que hoje a gente... Para levar para frente uma obra como essa. É uma obra grande. Você imagina, aquele prédio é enorme, é enorme e para dar manutenção em prédio é muito difícil. E, claro, que ao longo desses anos foi dada, à medida do possível, essa manutenção, mas você vê que as coisas se deterioram rapidamente e a gente precisa estar sempre investindo mais e mais, oferecendo até porque o centro de cultura ali é o que uma das, vamos dizer assim, das fontes de renda que nós temos hoje é justamente o aluguel do espaço, como mostraram na imagem, os auditórios, as salas que nós temos para eventos de fora, porque não são só os nossos eventos do Centro de Cultura, da Arquidiocese, mas existem empresas interessadas em fazer eventos ali, as mesmas secretarias de prefeituras, como a Prefeitura Nanideu, que é o nosso maior cliente, está ali sempre fazendo algum evento, usando o espaço. Então é isso que a gente precisa também adequar o espaço, oferecer uma melhor, vamos dizer assim, disposição espacial para que seja realizado esse evento. Então precisa investir dinheiro ali e, às vezes, a gente esbarra nessa dificuldade financeira hoje. Tanto é que próprios eventos que nós fazemos hoje, todos eles requerem o quê? Porque um investimento grande em divulgação, e é grande mesmo. E aí a gente precisa, então, de um apoio que hoje, na realidade que nós estamos atualmente, é a Arquidiocese que está praticamente mantendo isso. Mantendo a... Mas é bem difícil, bem difícil mesmo. Então, foi pensando nisso que já nesses três meses que estou à frente lá, resolvi realmente perceber a necessidade de se criar um grupo de benfeitores, né? Pessoas que conhecem a realidade do centro, ou que não conhecem mesmo, mas que estão dispostas a colaborar e conhecer mais com o Centro de Cultura, porque é assim que a gente vai poder deslanchar e continuar esse projeto. Para a própria manutenção, né? Quer dizer, utilizar bem esse espaço disponível é fundamental. Exatamente. Então, um dos meios, acredito, para que também solucione os problemas que precisam ser feitos, as reformas que precisam ser feitas, os trabalhos que precisam ser sempre renovados, revigorados, é necessário que esses espaços sejam ocupados, né? Exatamente. Então, aquilo que você dizia do trabalho, esse trabalho de conscientização e de conhecimento do espaço para pastorais, para grupos, para associações, para que utilize, porque ali dizia um auditório de 800 lugares, né? Exato. Quer dizer, e as condições são boas, né? O ambiente bem acolhedor precisaria se trabalhar nesse campo, né? Exato, precisa se explorar mais. Inclusive, a questão de retiro, o Dom, conversava com o Dom Alberto, ele tem uma proposta também, que futuramente a gente ampliar os espaços, por exemplo, de quartos. Nós temos hoje dependência de quartos, né? Para acolher pessoas que precisam ficar lá ou precisam fazer um evento mais demorado. E hoje, a nossa capacidade é só de 60 pessoas. Então, precisaria, pelo menos, dobrar isso aí, ou chegar a um número maior, para que a gente pudesse oferecer oportunidade para grupos da igreja fazerem encontros, retiros, por exemplo, né? Nós precisamos desse espaço lá hoje, porque o espaço físico é excelente. Temos capela, temos tudo. Agora, precisaria de um espaço maior para abrigar um número maior de pessoas, né? Independência de quartos, por exemplo. E esse é um projeto futuro que a gente está vendo aí também. Mas, atualmente, podemos abrigar grupos pequenos, como falei, de até entre 45, 45, até 60 pessoas. Que possam, que ficarem hospedados. Exatamente. Essa coisa assim. Isso é importante. Mas vamos falar também desse aspecto da razão e fé, né? Você dizia, um dos aspectos importantes do Centro de Cultura é justamente aproximar, abrir esse diálogo com a sociedade contemporânea e com a sociedade de um modo geral. Tanto aqueles que acreditam, quanto aqueles que não têm um referencial religioso. E um dos grandes problemas hoje, no mundo atual, é essa dicotomia razão e fé, né? Que existe muita... Muita gente acha que razão e fé devem caminhar separadas. Qual é a tua visão em relação a isso no sentido da importância? Quer dizer, o próprio Papa atual, Bento, dizia, se reforça muito esse aspecto que a razão, a fé, se não tiver uma razão, se não for amadurecida na realidade, ela pode ser uma fé, assim, superficial, assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ponto, que eu acho que é um dos aspectos importantes para a vida e para o objetivo do Centro de Cultura. Foi justamente pensando também, porque essa é uma proposta que já vem desde João Paulo II, né? Quando ele escreveu Fides et Rasio, é justamente esse diálogo entre fé e razão, que ele acreditava, e é claro, isso é pensamento da igreja, que, de fato, são as duas vertentes que não podem estar separadas, não pode haver essa dicotomia com uma sociedade que colocou ao longo do tempo na história. Não, elas caminham juntas, porque a fé, sem a razão, ela pode se perder também, né? Ela pode virar até chegar a um ponto de fanatismo, vamos dizer assim. E a razão também, sem fé, ela é vazia, não leva a uma verdade, porque ele diz que o caminho que leva a verdade são essas duas vertentes que devem se encontrar. E dentro dessa proposta do Centro de Cultura, ele também tem objetivado isso aí também, né? Por exemplo, como eu falava, eu citei anteriormente o exemplo do Benedito Nunes, Eu coloco ele como um exemplo, porque Benedito Nunes era um grande pensador, um grande filósofo, conhecimento muito grande, mas se dizia ateu, né? Vivia uma experiência, diz assim, que não estava relacionada à fé, mas nem por isso, né? Ele estava longe, vamos dizer assim, de alguns princípios cristãos e vivia os bens. Então, a gente precisa abrir um diálogo com essas pessoas também. Não é porque a pessoa é ateia ou tem um outro credo, outra confissão religiosa, a gente vai discriminá-la por isso. Mas é aproximar e tentar, quem sabe, ver nelas essas, vamos dizer assim, essas centelhas que tem do Evangelho, essa vivência do Evangelho também, que estão implícita na vida do ser humano. O próprio concílio falava de sementes do verbo que existem nas várias realidades, nas várias culturas. Então, eu acho que eu coloco esse exemplo dele porque realmente a gente percebe que essas duas realidades não podem estar distantes uma da outra, né? Toda a nossa fé que nós temos hoje na Igreja Católica deve estar fundamentada em algo, na razão, como diz São Pedro, né? Da razão daquilo que vocês vivem, né? No testemunho de vocês. Então, a razão é essa, essa proposta de oferecer sempre aos fiéis algo mais, vamos dizer assim, consistente, em sentido formativo, para que eles realmente entendam a fé deles ou se aprofundem, tenham argumentos, porque hoje precisamos, de fato... Nesse diálogo precisa ter argumento, né? Nesse diálogo com a sociedade, as pessoas precisam ter argumento, precisam firmar a sua fé, que não é só uma fé firmada, vamos dizer, nas Escrituras, que a Escritura é a base disso, mas tem toda a tradição da Igreja, tem o magistério, tem uma série de coisas que implicam, né? Esse conhecimento maior para que a gente possa dialogar com a realidade do mundo hoje em dia. Mas o conhecimento humano é importante justamente porque, tendo essa base, como você dizia, ajuda mais nesse diálogo com a cultura contemporânea, de um modo geral, né? Exatamente. Outro tema, Padre Damoço, que é muito recorrente, e você é um pouco especialista nisso, fez esse curso, é a questão da bioética, né? Hoje a gente vê que a vida humana é um pouco, muitas vezes é banalizada, a questão da morte, a gente tem visto a questão da violência, que se mata de uma forma, muitas vezes. E a vida humana, o dom da vida, que é um grande dom, muitas vezes não é respeitado, não é? E esse tema da bioética, do valor da bioética, do relacionamento, até onde vai a ética, onde vai nesse campo, é fundamental também para esse diálogo, quer dizer, com uma resposta para a sociedade contemporânea. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. a importância da bioética também, nesse trabalho de conscientização, de formação da sociedade e dos cristãos, de um modo geral. A bioética hoje surgiu como essa vertente, vamos dizer assim, do conhecimento, que ajuda hoje muito a igreja, os próprios fiéis, a entenderem um pouco mais a posição da igreja, mas numa visão da sociedade, numa visão do mundo que nós temos hoje, né? Porque a bioética, ela não é uma proposta religiosa, não é uma proposta religiosa, é uma proposta de conhecimento que é interdisciplinar, que ela pega várias áreas de conhecimento, certo? E aplica aquilo ali, com cunho filosófico, como para a proposta de salvaguardar aquilo que, para nós, igreja católica, é precioso, que é a questão da vida, não só a vida humana, mas a vida em geral. Então, ela tem esse propósito e é importante hoje, por exemplo, trazer às pessoas um conhecimento de bioética que precisa-se, nesse mundo que nós temos hoje, até para argumentar o nosso ponto de vista cristão com bases, vamos dizer assim, mais científicas, porque um grande desafio hoje, quando se fala em vida, por exemplo, as pessoas hoje rebatem, por exemplo, a questão do aborto, que é um tema que é muito, que sempre causa controvérsia, que as pessoas hoje, na sociedade que nós vivemos, que já não crê em quase nada ou pouca coisa, elas rebatem, né? Quando dizem assim, acusando de ser uma questão de religião, quando a gente coloca uma proposta em favor da vida. Mas não, não é só uma questão de religião, como você falou, uma questão de ética mesmo, que a gente precisa ir a fundo, precisa conhecer, precisa fundamentar as nossas argumentações. E a gente entende que o sentido da vida, ela tem esse cunho ético e que tem um propósito muito maior do que não é só religioso. A religião entra para dar sim um apoio nisso aí, porque é um princípio nosso, cristão, mas a bioética, ela vem a abrir também esses horizontes, de dizer que não é só uma questão religiosa, né? Mas é uma questão ética. Faz parte da integridade do homem, né? Exatamente. O homem como... E é engraçado porque existe hoje uma contradição muito grande no mundo moderno. Enquanto que se luta por direitos, que realmente se deve lutar como os direitos humanos, como a ecologia, como o meio ambiente, ao mesmo tempo, essa sociedade acha que a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão do direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo, quer dizer, existe um pouco essa contradição entre direitos que devem ser e outros direitos que muitas vezes a sociedade analisa de um modo banalizado, na verdade. Ou superficial. Ou superficial, não como o direito, como você dizia mesmo, que o direito à vida, esse direito fundamental é o primeiro de todos os direitos, né? Deveria ser o primeiro, né? Muitas vezes a sociedade... Por que você acha que existe essa confusão, assim, no meio da sociedade hoje, né? O Papa Bento XVI até fala sobre o relativismo da sociedade atual, né? É... Eu acredito que um dos problemas é justamente que a sociedade atual perdeu o foco daquilo que é... Seria o princípio... Os princípios, vamos dizer assim, de valores, né? Ela, às vezes, defende direitos de pessoas, de grupos, né? De grupos. E perdeu-se realmente o que que seriam os valores principais, os primordiais, né? Que dão origem a outros valores depois. Então, foca-se só nessas grupos que reivindicam seus direitos e esquece-se aqueles direitos primordiais. O direito à vida é um deles. Então, a sociedade hoje está caminhando nessa, vamos dizer assim, nessa contramão e esquecendo valores básicos como o direito à vida, por exemplo. É. Outro aspecto que eu pego muito em evidência é a questão da... Já que nós falamos de ciência e fé, é a questão da manipulação genética, né? Hoje, com a tecnologia, se trabalha, se cria vários elementos em relação a isso. E a vida, muitas vezes, tem o perigo de ser manipulada, de ser justamente em nome da ciência, né? Então, como a questão do células-tronco, como... Que as pessoas, muitas vezes, não têm um conhecimento, até mesmo, muitas vezes, os católicos, os cristãos, de um modo geral, muitas vezes, não compreendem. E a sociedade é a presença de uma forma relativa, né? É, o que que apresenta a sociedade hoje é aquele velho adagio que a gente já conhece, dizer que os fins justificam os meios. E não é isso que a igreja pensa, né? Os meios, sim, têm importância, né? Não é por causa de uma finalidade que eu devo sacrificar uma outra vida, por exemplo, né? Não justifica eu salvar uma vida de uma pessoa em sacrifício de outra vida. Aí, entre outras questões éticas, porque o conceito de pessoa, por exemplo, já entra aí, né? A sociedade considera a pessoa somente aqueles que têm o poder, vamos dizer assim, de exigir direito, de impor direito na sociedade. Não é isso, né? Nós somos pessoas, sempre, desde o momento que aparecemos no mundo, desde que começamos a existir. E a gente vai também usar os recursos da biologia aí, né? Para dizer que isso acontece lá na concepção. Então, seria esse o grande desafio hoje, né? Para a nossa sociedade. Quer dizer, se nota também a importância, e a gente pode fazer esse link, esse paralelo com a importância de um centro de cultura e formação cristã como nós temos aqui. Quer dizer, a partir dos próprios cristãos, mas também da sociedade, que a gente sabe que a sociedade busca esses grandes questionamentos do homem, do homem sempre, em todas as sociedades, mas que é cada vez mais atual, de quem somos, para onde vamos, o que queremos, o que não é. Quer dizer, todos esses elementos, um local desse nos dá a oportunidade de aprofundar, de debater, de conhecer, de uma maneira não manipulada, mas de uma maneira a mais. E já foi, o centro de cultura já promoveu debates desse tipo, né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão da bioética, já houveram vários, talvez uns seis palestras, ou seis cursos relacionados à questão da bioética, né? Desde que iniciou-se o centro de bioética da Amazônia, que foi criado também, né? Uns anos atrás, o padre Fabrício esteve à frente disso, são profissionais da área de saúde, da área de direito e outras áreas, que estão à frente desse centro de bioética. E eles têm feito um trabalho interessante, né? Nesse sentido de trazer conhecimento, trazer palestras sobre temas atuais. E isso foi feito com parceria com o centro de cultura, a SESUBA, por exemplo, também é um dos nossos parceiros, que sempre abre as portas para que a gente promova isso aí. E o centro de bioética tem promovido isso. Eles fazem sempre dois eventos anuais, maiores, vamos dizer assim. Uma que são as conversas bioéticas, que é um tema que eles escolhem para falar, debater sobre aquilo, expor sobre aquele tema. Um tema atual, né? Que as pessoas podem ter oportunidade. E o outro seria, tem um curso de capacitação bioética, onde eles chamam novas pessoas que queiram conhecer a bioética de uma maneira mais aprofundada. E aí as pessoas, então, têm um conhecimento mais amplo da bioética. E aqueles que depois quiserem participar do centro de bioética, também são convidados a participar. Eles podem, para saber mais sobre o centro de bioética, é lá no próprio centro de cultura? Como é que as pessoas devem fazer para... Exatamente. Poderia ser através do centro de cultura, mas eles têm uma diretoria hoje que está mais centrada no próprio SESUPA. O SESUPA tem hoje a doutora Milena Caldato, que está à frente, que está na presidência do CBN. Ela seria a pessoa hoje de referência. Mas, claro, através do centro de cultura, a gente pode também chegar a eles. Mas tem essa parceria com o centro de cultura. Essa parceria é importante, né? Por exemplo, esse trabalho, você falava do SESUPA, mas também com outras organizações. Porque se visa o bem comum, se procura aprofundar essas várias questões que são urgentes, vamos dizer, do mundo hoje, se existe uma parceria mais que envolve mais gente, isso é fundamental também para que aquilo atinja o objetivo até naquele aspecto que você dizia de conhecimento, de divulgação, não é verdade? Exatamente. Precisamos dessa parceria. E à medida do possível, quando a gente consegue encontrar grupos, instituições que queiram fazer essa parceria, isso é importante, aumenta, enriquece muito mais aquilo que é a proposta do centro de cultura. E, claro, traz algum benefício para a sociedade também. Ok. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós vamos mais um apoio cultural e retornando no terceiro e último bloco do Diálogo Aberto sobre o Centro de Cultura e Formação Cristã e o trabalho e os desafios. Agora, no próximo bloco, vamos conhecer um pouquinho quais são os planos para 2012 e para os próximos anos com o Padre Damor. Estamos de volta no terceiro bloco do Diálogo Aberto sobre o Centro de Cultura e Formação Cristã. O nosso convidado aqui é o atual diretor, o Padre Damor, da Mota Júnior. Nós falávamos no segundo bloco da questão dos desafios e, principalmente, as perspectivas em relação a 2012 e o futuro. O que é que o Centro de Cultura está... Como é que ele está se preparando, se planejando para os próximos anos, Padre Damor? No momento, a única coisa, perspectiva que eu tenho é de dar uma certa continuidade naquilo que já vem sido feito ao longo do tempo que foi iniciado pelo Padre Fabrício. Por exemplo, na questão de como são feitos os eventos. Isso aí eu vou tentar manter na medida do possível. Claro, com algumas pequenas modificações, talvez. Mas, a princípio, seria isso. Por exemplo, para o ano que vem, a gente quer retomar aquilo que já foi parte de eventos lá do Centro de Cultura como é o curso livre de teologia para leigos. Isso é uma proposta de colocar novamente à disposição de todos os leigos da Arquidiocese de Belém de aprofundar esse conhecimento teológico. Não é um curso reconhecido, mas que contém todos os elementos básicos de uma formação teológica. Então, muita gente procura isso, porque são cursos que têm essa característica de aprofundar o conhecimento de fé e teológico da pessoa. E são feitos por módulos, uma vez por mês. Então, as pessoas, um final de semana por mês, vão para lá e se dedicam ao estudo. Então, essa é uma das propostas, mas tem outras. Uma, por exemplo, que agora estamos objetivando a concretizar e vai, de fato, já no que vem, é o que nós chamamos de Escola de Formação Matrimonial João Paulo II. O que é isso? É também, no mesmo molde desse curso livre de teologia, oferecer, vamos dizer assim, blocos de formação por mês para que as pessoas tenham um aprofundamento maior no conhecimento do matrimônio e da família. Então, é essa a proposta. É uma proposta aberta para todos, sejam eles casais ou não, que atuem diretamente com famílias ou não, jovens, qualquer pessoa pode participar. Então, a proposta inicial é que tenha uma duração de dois anos e meio onde a gente vai caminhar e aprofundar realmente na teologia do matrimônio, na sacramentalidade do matrimônio, tudo o que diz respeito à família, não só em termos teóricos, vamos dizer assim, até em termos de orientação, se possível, com profissionais que venham ajudar também a somar essa, abrir os horizontes para as famílias e para os casais, porque isso é um grande desafio hoje. É um grande desafio hoje, é isso que eu ia dizer. Quer dizer, o fato da família hoje, que é muito ameaçada de diversos modos, ter uma formação nesse campo que os católicos, os cristãos, de um modo geral, conheçam, porque se aprofundem nessa própria realidade que é tão atual, é fundamental. É um campo desafiador, como se dizia. É, foi uma vontade também que já tinha surgido dentro de mim, desde que eu comecei, fiz meus estudos fora, que era no Instituto João Paulo II para Matrimônio e Família, apesar de ter feito a especialização em Bioética, porque tem essas duas vertentes. Então, eu percebi que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu estudei, é muito forte hoje o estudo sobre aprofundamento sobre as catequeses de João Paulo II, que fala sobre a teologia do corpo. O que é a teologia do corpo? Nada mais é do que essa teologia que o João Paulo II escreveu descrevendo a importância do corpo humano, mas muito mais do que isso, da pessoa humana, para que a gente entenda realmente o que significa o amor humano, que é um amor infundido por Deus em cada um de nós. E, principalmente nessa relação homem-mulher, é que se revela profundamente o mistério do amor humano, o amor divino inserido também no nosso meio. Então, é essa a beleza da teologia do corpo que também vai ser uma das propostas também para essa escola matrimonial. Inclusive, durante esses anos do Centro de Cultura, eu lembro que foram lançados esses... um livro sobre toda essa doutrina do Papa João Paulo II, um livro do cardeal Ângelo Escola sobre família. Quer dizer, são elementos que são fundamentais também para a pesquisa e para o conhecimento da... E outros livros, o próprio Centro de Cultura lançou diversos livros ao longo desses anos. Várias publicações, parcerias com editoras e autores diversos. As pessoas podem ter acesso a esse material indo lá na biblioteca do Centro de Zico. Sim, encontramos esse material. Por exemplo, você falava aí no início, houve uma série de livros que foram publicados do padre Marco Ivan Rupinic, que era um amigo pessoal do padre Fabrício, em que ele escreve muito essa questão da espiritualidade, né? Uma visão mais oriental, porque ele pertence lá às igrejas orientais. E ele... uma profundidade imensa. Uma série de livros... E atualmente, por exemplo, nós temos duas publicações que foram, na verdade, organizações feitas pelo padre Fabrício que contam um pouco da história do Centro de Cultura na região amazônica, na região urbana. São dois volumes grandes que são coletâneas, né? De diversas palestras que foram proferidas por N autores aí em que contextualizam essa realidade. Quer dizer, até mesmo para rever a história desses 10, 11 anos do Centro de Cultura, esse material é fundamental, é importante, né? Exato. Tem o padre Giovanni Martotti, ele escreveu dois livros sobre Bíblia também que estão à disposição, que são as duas mais recentes publicações também do Centro de Cultura. Temos projeto de fazer outras publicações no futuro. Outras publicações. Eu lembro que dessas publicações era uma parceria com a Universidade de Bauru, no interior de São Paulo, justamente que eram essas parcerias que nós falávamos antes da importância desse enriquecimento que se torna um patrimônio comum para mais gente, para mais pessoas. É, por exemplo, tenho em mente hoje, futuramente, colocar à disposição também uma publicação que eu tive acesso quando estava estudando nos Estados Unidos, que é nessa linha da teologia do corpo, que é Chamados ao Amor, o título do livro, que é uma publicação do padre espanhol, padre Granados, inclusive foi meu professor, e que ele também explicita ou descreve um pouco sobre essa teologia do corpo. Então, seria uma das publicações que eu gostaria de ter à disposição dos nossos fiéis futuramente aqui, na nossa realidade. Você falou diversas vezes sobre esse estudo que você fez, assim, ao menos ligeiramente de passagem, nos Estados Unidos, né? Como é que foi esse trabalho? Quando você recebeu, no início do programa, quando você iniciou, soube que ia assumir o Centro de Cultura, logo em seguida você foi para os Estados Unidos fazer esse curso de bioética. O que representou esse curso também para esse trabalho futuro, esse trabalho atual no Centro de Cultura? Como é que foi essa experiência durante dois anos, foi dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. A experiência foi muito rica, no sentido de que a ideia mesmo, a proposta inicial, era que tivesse uma visão mais ampla da cultura, porque não era um curso teológico em si, era um curso mais na linha filosófica teológica. E isso me ajudou bastante, porque o Instituto João Paulo II, que foi criado por João Paulo II, tendo ascensão primeiro em Roma e depois criaram essa ascensão nos Estados Unidos, tem outros países. O Brasil mesmo tem, em Salvador, só que ainda não oferece toda essa variedade de cursos, como tem, por exemplo, lá fora. E, então, fui para lá, quis me especializar mais na área da bioética, mas, claro, o conhecimento básico de matrimônio e família, o curso oferece, isso é muito enriquecedor. Além, é claro, da experiência multicultural que se ganha de viver num país como os Estados Unidos, que é um país multicultural, experimentando, vivenciando outras culturas, de outras realidades, tendo contato com outras realidades. Eu acho que isso tudo enriquece muito, não só na questão de conhecimento, mas na questão de maturidade pessoal e, também, claro, dentro da realidade presbiteral. Isso ajuda bastante. Foi essa experiência que eu tive lá para depois vir para cá e compartilhar. Eu digo que sou muito feliz por ter tido essa experiência e estar hoje aqui poder... Quer dizer, toda essa bagagem está te ajudando a enfrentar os desafios do Centro de Cultura e desse trabalho que realiza, que é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é encantador no sentido de abrir o leque, as perspectivas para os católicos, para os cristãos, para esse diálogo que é muito atual. Hoje se fala muito de diálogo, não só de diálogo em nível religioso, mas nos vários campos de diálogo, como a própria Santa Sé tem o diálogo com o mundo católico, mas também com as outras religiões, mas também com o mundo ecumênico, mas também com pessoas, como você dizia, fazia o referencial de Benílito Nunes, pessoas que não têm o referencial religioso, mas podem dar uma grande contribuição. Basta pensar nesses valores da ecologia, valor dos direitos humanos, da paz, da solidariedade, elementos que podem congregar esse trabalho que o Centro de Cultura faz. Exatamente. É um desafio interessante, você sendo um jovem sacerdote, reunir essa realidade do jovem sacerdote com o mundo do diálogo com a sua cultura contemporânea. Exatamente. É esse aí que é o desafio que me propus abraçar e pretendo levar para frente, claro. Que é importante para... Outro campo que a gente falava da família é a questão da juventude, né? Muitas vezes, não sei, um Centro de Cultura e Formação Cristã deveria ter também um... Vamos dizer, um cuidado, não sei, vamos dizer uma palavra mais especial nesse campo, que é justamente como é formação para as novas gerações, tanto dentro da Igreja Católica, mas os jovens de um modo geral, ter um aprofundamento dessas várias realidades que acontecem, né? Como é que você vê isso em relação à juventude, ao trabalho da juventude, como perspectiva também? É, no momento, eu diria que até hoje não existe um trabalho específico com a juventude. Assim como nunca teve nenhum trabalho específico com as famílias, né? Ou algo... É uma coisa que... É um desafio grande, né? Está aí uma proposta para se pensar futuramente e tentar implantar da melhor maneira possível como e quem, com quem, com que parceria a gente pode. Hoje, por exemplo, eu diria que uma grande... As grandes parcerias são as novas comunidades que nós temos hoje, movimentos, comunidades que estão mais direto ligadas a esse trabalho com a juventude. Está aí uma oportunidade de a gente chamar esse pessoal e pensar uma ideia conjunta de como promover também trabalhos mais sistemáticos com a juventude. Outro campo desafiador é o trabalho da formação do leigo, de um modo geral, né? Hoje, a gente sabe que a igreja é formada por mais de 90%, 98%, 99% de leigos. Quer dizer, a importância de uma boa formação para enfrentar os desafios, para esse diálogo atual. Quer dizer, eu acho que um dos grandes elementos também que o Centro de Cultura pode realizar é essa formação, né? Como tem sido, mas trabalhar em cima disso, da formação do leigo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A formação do leigo, como eu falei, ela está parte dentro dessa parte da formação, né? Cristã mesmo. Que são os vários cursos que nós oferecemos, né? Já tivemos muitos aqui, não saberia nem enumerar, né? Mas, por exemplo, cursos mais voltados à questão da escritura, por exemplo, aprofundamento com a escritura. Cursos voltados a temas específicos, como eu falei, a questão da matrimônio e família, que já foi colocado. Temas específicos em conhecimento da doutrina propriamente dita, como tem hoje um grupo lá de catecismo, que já vai entrar para o quarto ano, né? Um grupo, até diria consistente, né? Porque, geralmente, em quatro anos, muita gente desiste. Mas está lá, um grupinho lá. Perseverante, né? Perseverante lá. Tem umas 60 pessoas ainda que estão perseverantes, né? Nesse grupo. Interessante. E é bem interessante, porque as pessoas descobrem um tesouro muito grande. O próprio fato de estudar um catecismo da Igreja Católica, o que tem de mais nisso? Está toda a doutrina ali condensada, né? E as pessoas, quando elas começam a descobrir tudo aquele tesouro ali, elas se sentem entusiasmadas. Isso, para mim, é interessante, é magnífico, né? Vamos dizer assim, não tanto pela quantidade de pessoas, mas se tiverem pessoas interessadas em aprofundar conhecimento com relação à sua fé, né? A doutrina, ótimo. E acho que a gente cumpre o nosso objetivo. Quer ver outro campo desafiador? Essa questão da ética, né? Hoje a gente se fala muito, a gente vê muita denúncia de corrupção, muita denúncia de irregularidades, de situação de pessoas que se aproveitam do bem público de uma forma muito... E um centro de formação, justamente, ajuda também esse trabalho integral, de formar o homem todo, né? Integralmente. É outro desafio. É, seria hoje esse desafio também, né? Você colocando essa proposta. Eu me vejo hoje muito inclinado também por essa área da ética. porque não só a questão da bioética, mas outras áreas, né? Que envolvem a ética, hoje é primordial. É primordial. Inclusive, uma... Estava vendo... Eu tenho me aprofundado mais no tema, porque é uma das exigências que eu tenho... Que tem me feito ultimamente. Porque estou lecionando também sobre moral, né? Uma área da moral, que é a moral sexual. Mas ela exige ética, exige também, vai por esse campo também. Então, é sempre a gente recorrer à ética cristã e os princípios que ela tem e confrontar com a ética que a gente tem também aí na sociedade. E é importante a gente também oferecer uma oportunidade para os leigos também aprofundarem nisso, né? Aprofundarem, né? Outra questão, você vê como... Não vai faltar trabalho para você. Não, não. No sentido desse desafio. Outro desafio é a questão da Amazônia, né? Nós estamos numa grande região como a Amazônia, onde se fala de grandes empreendimentos, coisas assim. E muitas vezes, talvez, não seja uma resposta mais adequada para a realidade da Amazônia e para os povos da Amazônia, né? Seria também outro grande desafio ver o contexto amazônico. Isso já foi feito, inclusive, em outras palestras. Há muito tempo atrás, eu lembro ainda disso, né? Acho que o doutor Evaristo Miranda, ele veio trazer uma vez um contexto, uma visão de como a gente pode, vamos dizer assim, aproveitar os recursos que nós temos hoje na Amazônia, a nossa realidade, sem de fato degradar. O que é verdade, o que é verdade, o que não é verdade sobre aquilo que se fala sobre a Amazônia. Se fala sobre a Amazônia, muitas vezes se coloca elementos que talvez não sejam os mais apropriados, portanto que o próprio povo que vive aqui nessa região aprofunde esse discurso, esse tema, para dar uma resposta para toda a sociedade. Exatamente, isso acho que são temas que devem ser volta e meia colocados sobre a mesa para que as pessoas tenham sempre uma clareza melhor, um conhecimento melhor sobre a situação atual que a gente vive. Enfim, a gente está vendo aqui como é importante um centro de cultura e formação cristã porque envolve, engloba várias realidades, envolve a formação em vários campos, em várias áreas que são fundamentais. Você fala muito, a gente está quase chegando ao final, mas se fala muito ali do espaço do centro de cultura como uma futura universidade, como uma futura faculdade, o que é? Porque as pessoas perguntam também, como é que está, em que pé está essa caminhada em relação ali ao espaço para ser também um local de estudo, como uma faculdade, como uma universidade católica? Há projetos, vamos dizer assim, de mudar, de modificar aquele espaço onde a gente vive. Estou falando de espaço que não é só o centro de cultura, mas é o seminário e o Instituto Regional para Formação Presbiteral. Todo aquele espaço. Todo aquele espaço que está em conjunto. O que é? A proposta inicial era que se fizesse uma universidade, tipo as PUCs que nós temos, mas aí depois se viu que o projeto era muito grande, não dava para fazer no momento. Então se enxugou um pouco mais o projeto, o D. Alberto está vendo, tem uma comissão que está à frente disso, e querem então agora, de fato, que se inicie, não vai demorar muito, a faculdade Teologia e Filosofia. Então o primeiro passo seria criar uma faculdade realmente que ofereça esses dois campos de conhecimento, teológico e filosófico, e que prevesse que comece já em 2013 ou mais tardar um pouco depois. Mas seria essa a proposta inicial. E aí ela englobaria toda aquela área, todo aquele prédio, inclusive o centro de cultura seria parte desse projeto. Já temos uma biblioteca, inclusive D. Alberto recentemente já pediu para a gente ampliar a biblioteca, o acervo. A gente está correndo atrás disso aí, ver como pode fazer. Porque, por exemplo, ganhamos doações de livros, como falava, o Benedito Nunes nos doou muitos livros, das partes da sua coleção pessoal, mais de 4 mil títulos. E aí não temos hoje o espaço para armazenar esses livros. Precisaríamos então ampliar um pouco, temos esse projeto já em vista da universidade. Porque depois, claro, vamos adquirir outros materiais que vão servir também para aumentar ainda, vamos dizer assim, o material disponível para os alunos da futura universidade, não é a universidade, mas a faculdade. Por exemplo, gostaria de agradecer pela disponibilidade e também por nos apresentar esse projeto e os desafios, as perspectivas para o futuro. Deixo uma última palavra que você queira dirigir ao nosso telespectador, que acompanhou esse programa para ter um conhecimento cada vez maior do Centro de Cultura e Informação Cristã. A última palavra que eu diria é realmente dirigir ao telespectador, cada um de vocês, cada fiel que se compromete com a igreja, de realmente cada vez mais conhecer a nossa realidade do Centro de Cultura, essa riqueza que a Arquidiocese de Belém tem, que não se encontra em outro lugar, diga-se de passagem, e abraçá-la como tal, abraçar essa causa, querer conhecer mais, querer participar dos eventos, adquirir um conhecimento básico e, claro, também contribuir um pouco mais na formação, porque são trocas que a gente precisa estabelecer, contatos que precisamos estabelecer com todo o público em geral. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, e para todas as repetidoras, no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá, um grande abraço e obrigado pela preferência e pela audiência que você dá à TV Nazaré e o nosso Diálogo Aberto. Até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.